Olha o tamanho dessa árvore aqui, ó. E no meio de São Paulo, tem uma árvore de tamanho que a gente só encontra lá na Azulfina. Olha aqui, ó. Essa parte é molhada, né? A parte molhada. Chorreu bastante. Mais uma árvore de grana aqui, montada. Se você quer me tirar ali, olha os carros passando ali, ó. Carro pra caramba. Carro pra caramba. Vamos lá. Vamos lá.